Mas é uma grande alegria também É uma grande alegria porque O Senhor é aquele que faz nós estarmos ligados comigo Por isso que eu vou colocar esse texto aqui Eu estava até vindo, mas Lembrando, né? Mas que texto que eu vou estar Dando início a esse seminário Sobre capacitação para obreiros Da igreja Peniel De todas as igrejas Aí o Senhor não me deu nem uma palavra Aí cheguei e abri a palavra De uma olhada numa das postilhas Que eu tenho em mãos aqui, né? Aí veio essa palavra aqui em João capítulo 15 Versículo 15 Para a glória do Senhor É um versículo maravilhoso, né? Diz assim Já não vos chamo de servos Porque o servo não sabe o que o faz O seu Senhor Mas tenho-vos chamado de amigos Porque tudo quanto ouvi de meu Pai Vos tenho dado a conhecer Amém? Graças a Deus Vamos orar ao Senhor neste momento Senhor Deus Pai Eu quero te agradecer por este privilégio maravilhoso De assumir, meu Pai querido Este momento na ministração da Tua Palavra Toda honra e toda glória Seja dada a Ti, Senhor Todo louvor e toda adoração Seja dado ao Teu nome No nome de Jesus Cristo E aqui nós Iniciamos este seminário Na ministração da Palavra Porque já teve início no Teu coração Já teve início aqui no culto Já cantaram Já o pastor já ministrou a Palavra Nos nossos corações Mas agora, Senhor É o momento deste Desta hora Deste prazer maravilhoso De aprender da Tua Palavra Estudar da Tua Palavra Conhecer da Tua vontade Do Teu poder No nome do Senhor Jesus Cristo Conduz Conduz, meu Pai querido Esta ministração da Tua Palavra Segundo a Tua vontade Não por méritos humanos Mas para a honra e glória Do nome do Senhor Jesus Cristo Não pelo mérito da igreja Aqui situada na rua 734 Faz-me lembrar Número É um número exato Para a glória do Senhor 2099 talvez Que o Senhor venha, meu Deus Fortalecer No nome de Jesus A Tua igreja Aqui neste lugar O objetivo, Senhor É trazer ao conhecimento Não aquilo que As pessoas não sabem Mas trazer ao conhecimento De nós sermos Teus servos Sermos Teus servos Sermos pessoas Pessoas dedicadas Ao Teu reino Ser pessoas Dedicadas A Tua vontade Ser pessoas Dedicadas A Tua chamada A Tua chamada Especial para a glória Do Senhor Aleluia Sabemos que Nós reconhecemos Que não somente O Senhor nos quer Que nós servimos A Tua mesa Mas também O Senhor quer Que nós Tenhamos um relacionamento Tenhamos um Comprecimento Entre a Tua vontade E a Tua vontade Nas nossas vidas E assim Meu Deus Eu venho lhe pedir A Tua bênção E a Tua misericórdia Sobre a minha vida Sobre a Tua igreja Sobre cada um No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Jesus Graças a Deus Louvado seja O nome do Senhor Jesus Cristo Às vezes nós Pensamos assim Como diz aqui A palavra Eu quero dar Uma parte De introdução Quero dar uma palavra Aqui sobre O que nós Vemos aqui Às vezes nós Pensamos Que Pelo Dito da palavra Que Deus quer Que nós Somente Submetemos A vontade Dele Mas Nós Observamos aqui Nesse versículo Que Deus quer Muito mais Do que isso Deus quer Que nós Nos Aprofundemos Deus quer Que nós Nos aprofundemos Ao conhecimento Daquilo Que é Obra de Deus Sabemos Que A palavra Obreiros Quando fala Obreiros Fala de trabalho Né pastor Né Quando nós falamos Obreiro Quero ser um Obreiro Né A árvore cristã No número 115 Verdade É tão Maravilhoso Esse livro Eu quero Trabalhar Para o meu Senhor Eu quero Ser obreiro Do Senhor Né O termo Obreiro É usado Aí eu Estava Estudando Estudando Não é que ela Precisa De você A obra Exige de você O trabalho É uma Obrigação É uma Obrigação Do cristão Do crente Ser Trabalhador Na casa De Deus Uns trabalham De uma forma Antes de outra Né Aí vem uma pergunta Aqui Aqui Jesus Cristo Já Traz uma intimidade Traz uma intimidade Para os seus Apóstolos Porque no capítulo Treze de João Até o capítulo Dezenove Podemos dizer assim Né Até no capítulo Dezoito E no fim Dezenove Mas até no capítulo Dezoito Fala das instruções Que Jesus Cristo Fez Para os seus Discípulos Vocês leem A palavra de Deus Em João Capítulo Treze Até o capítulo Dezoito Até o fim Dezoito Dezenove Vai Para a Codificação Ali Então Vocês podem Observar Que Essas passagens Treze Treze Quatorze Quinta Seis Deze Dezoito Esses Esses seis Capítulos Fala somente Da instrução De Jesus Cristo Para os seus Apóstolos Jesus ensinando Mesmo Ensinando Trazendo Uma particularidade Para os seus Apóstolos E aqui Nós lemos aqui Em João Capítulo 15 Versículo 15 Aqui Ele Ele não somente Traz uma particularidade Para os seus Apóstolos Os ouvintes Mas sim Ele traz Uma intimidade Ele traz Uma intimidade Ele Talvez Ele poderia Dizer assim Olha Eu não quero Que vocês Fiquem me servindo Me servindo Me servindo Me servindo Só não Eu não reconheço Só o seu Serviço Não Eu quero Que vocês Sejam Os meus Amigos Porque eu Sou seu amigo Porque você Não é mais Meu servo Agora Acabou a escravidão Acabou o cativeiro Acabou o tempo Da lei Agora É a graça Agora Vai imperar A graça De Deus Né Porque Depois que Jesus Cristo Passou Essas instruções Para os seus Discípulos O que Que aconteceu Houve O seu Julgamento Capítulo Dezenove Capítulo Final Capítulo Dezoito Começou Um julgamento Em três Fias Né E O capítulo Dezenove Fala sobre A crucificação Capítulo Vinte Mas Uma coisa Eu quero Deixar bem Claro Aqui Irmãos Eu coloquei Aqui Seminário Para capacitação De obreiros Da igreja Peniel Até coloquei Lá no facebook Tá Na página Seminário Ali Eu Eu fiz Isso Aí Para que Não Para dizer Que os Obreiros Não são Capacitados Jamais Isso É Para mostrar Isso Aqui A intimidade A capacitação Sua É para você Se tornar Mais Íntimo Você Tornar Se amigo Da obra Amigo Da casa De Deus Amigo Da igreja Igreja Evangelica Tenda De oração Peniel Aqui Na rua 734 Num 20 99 É isso Né Eu fiz Uma vez Essa página Aqui Era 20 29 E eu Fiz uma batalha espiritual E batalha nos dedos E troquei 20 Não sei se foi Eu troquei Ou outra pessoa Eu fui marcar Ela tá 20 99 Agora A gente Faz esse tipo De trabalho Editor Do facebook Ali Para Glória De Deus Sem fins lucrativos Com amor Com carinho Mas então O que que eu Coloquei Esta frase Para quê? Para você Para você Se tornar Amigo Da igreja Para você Se tornar Amigo Da obra Íntimo Amigo De Jesus Cristo Amigo Amigo Meu Amigo Do pastor Amigo Das pessoas Que vão vir Sendo palavra de Deus, você tem que acatar, se capacitar e desenvolver no ministério de Deus. Isso que Deus quis dizer aqui no versículo 15 do capítulo de João, capítulo 15, para a glória do Senhor Jesus. Então, o amigo verdadeiro, ele não quer ser melhor do que o outro amigo. Ele quer andar de que forma? De lado a lado, de ombro a ombro. Então, é isso aí. Então, que tipo de líder, que tipo de obreiro Deus usa? Que tipo de obreiro Deus usa? Que tipo de obreiro, que tipo que Deus quer que você seja usado por Ele? Que tipo que Deus quer te usar? Essa é uma pergunta que eu quero deixar nesta noite para você. Para nós já começar neste estudo. Que tipo, você já imaginou que tipo que Deus quer que você esteja para Deus te usar? Que tipo que você começa a ser usado por Deus? Essas perguntas que na aula, sempre a gente, os alunos aí, sabem. Hoje, já vamos ouvir a irmã lá falar. Aguento um pouquinho, só quero terminar aqui. Hoje, as escolas, as aulas são diferentes. Os professores, eles não podem ditar as regras ali na sala de aula. O professor faz um apanhado e as pessoas discutem. E lógico, a última palavra vem da liderança, não é isso? Mas nem sempre a liderança pode falar o que está correto. Sabe por que isso? Nós vivemos num mundo, não de ditação, mas num mundo de paralelismo. O mundo pós-moderno aí está diferente demais. Então, por isso que está essa bagunça toda aí. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina de um modo correto para a glória do Senhor. Vamos ouvir, irmã? Deus usa um obreiro que ele tem que ser manso e humilde de coração. É, o primeiro passo é ser manso, né? A glória do Senhor. Graças a Deus, né? Então, é maravilhoso isso, né? Deus usa. E que tipo de obreiro? Que tipo de obreiro que Deus usa? A irmã falou lá. Quem tem mais ou outra experiência aí? Né? Quando você pensa ser um obreiro, quando você pensa ser um líder, que tipo que Deus vai te usar e que tipo que Deus, que você quer que Deus te usa? Não é isso? É isso aí que é a parte importante. Então, a irmã falou, a irmã falou que Deus usa a pessoa humilde, né? Olha aqui, eu só sabia que ele ia responder, viu, irmã? Isso aqui nós vamos divulgar, isso aqui. Isso aqui é um estudo. Isso aqui não é eu que vou editar as ergas. Eu já falei que eu vou... Estou vendo aí dentro dos parâmetros, né? Deus usa a pessoa humilde, né? Humilde, irmã? E agora? Quem pode falar mais outra coisa? Eu acredito também que Deus usa o obreiro e o provedor. Que Deus continue te usando dessa forma, viu, irmão? Eu estou sentindo no meu coração aqui que Deus te usa dessa forma, viu? Continua sendo assim para a glória do Senhor, né? Deus usa o obreiro e o provedor. Quem mais? Ser obediente em tudo. O intercessor também. O obreiro e o coração mesmo. O obreiro de coração mesmo. Vai falando aí, que eu vou fazer aqui. O obreiro tem que viver o que prega. Aleluia. Exemplar, né? Tá. O obreiro que prega também. Mas tem que ir o exemplar, né? É, o obreiro que prega é o mesmo exemplar, né? É, a gente vai, vai falar isso aqui. Durante, durante o seminário, nós vamos tratar todos esses assuntos aí, tá? O obreiro que ama o próximo. O obreiro que ama o próximo. O obreiro tem que ser copiado. Ah, tá. Não tem que ser só uma lágrima copiosa. Copioso é tudo aquilo que... É Jeremia. Um exemplo pode ser copiado. Uma atitude pode ser copiada. Tem que ser copioso. Tipo o profeta Jeremia, senhorão. O obreiro tem que ter atitudes copiosas. Atitudes copiosas. Eu quero ver os jovens também falando, viu? Porque o futuro da igreja é os jovens, viu? O obreiro fiel. Nossa, Deus do céu. O obreiro tem que ser fiel do que? É, o provedor. O provedor é o fiel, viu, irmão? Tá dentro daquela obreira, o provedor. A gente vai falar tudo sobre isso aí, né? Obediente. Obediente. Obediente já... É, obediente a Deus. Só a Deus tem que ser obediente ou tem que ser obediente... Agora, essa palavra aqui, irmãos... Essa palavra obediente aqui vai pegar pesada, hein? Vocês aguentem aí, viu? Se nós chegar lá, se o pastor permitir a gente falando aí, né? Obediente no lar, o marido com a mulher, a mulher com os filhos. Obediente na casa de Deus. E vamos falando aí. Nós vamos fazer o seminário. Não é eu que vou fazer, não. E a caneta vermelha está aqui também. Daqui a pouco ela... Amor na casa de Deus. Amor na casa de Deus, né? Amor na casa de Deus. 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 Apresentar a Deus aprovado E depois manejar a palavra Entendeu? É muito importante isso aí, viu? Maneja bem a palavra Mas para apresentar a Deus aprovado Alguém tem que ensinar a palavra para ele Como é que você vai manejar a palavra Se você não aprendeu Da avó Eloide Como o Timóteo, né? A avó Eloide Ensinou Timóteo Os caminhos de Deus Né? Então, ele apresentou bem Procura-se apresentar a Deus Aprovados Apresentar Aprovados Então, nós Nessa palavra aqui Nós observamos que Ele foi instruído na palavra Desde que tenha idade Então, as mães As mães têm uma responsabilidade muito grande Para com seus filhos O futuro O futuro da igreja de amanhã É a mãe que cuida E a maior mãe é a igreja mãe A igreja é uma mãe Então, isso aqui é a nossa mãe Né? Porque a igreja aqui nós Aprendemos uns com os outros Essa palavra ser amigo aqui É isso aí, irmão Não adianta a gente servir Servir, servir Servir E não estar Ensinado Ou ensinado Não ser ensinados Então, nós precisamos ser ensinados Mesmo que nós não gostamos Eu não gosto de ser corrigido Eu não sei se vocês É diferente de mim Mas eu não gosto de ser corrigido, não E eu acho que Ninguém aqui gosta de ser corrigido Mas a correção faz você crescer Você, quando é corrigido Você fica bravo Você não gosta Você torce Torce o pescoço Arranha os dentes Né? Mas só que A palavra Quando Quando vem para corrigir nós Como cristão Nós crescemos Nós crescemos Para a glória de Deus Né? Eu lembro das varadas Que a minha mãe me dava Hoje Eu dou risada Glória a Deus Porque a minha mãe me bateu Mas quando ela me batia Misericórdia Eu saia arrastando aqui Em vontade Aí eu assim Às vezes xingava Apoiava mais Então E hoje Para a glória do Senhor Eu lembro Isso eu posso dizer Não é isso que acontece? Então quando você é corrigido Você fica Dá vontade Ó Torceza Mas depois Depois que a consciência Volte ao normal Né? Depois que nós voltamos Ao normal Nós Entendemos que Que somos Corrigidos Porque Deus nos ama Nos ama Para a glória do Senhor Então aqui está um comentário Aqui da apostila Que tipo de obreiro Que Deus usa Uma pergunta De exclamação Então quando pensamos De um obreiro Nosso foco recai Sobre alguém Que convence Seguidores De que Pode resolver Problemas De uma forma Melhor e mais eficaz Que qualquer outra pessoa Né? Nós encontramos Pessoas assim A compreensão De que Consiste A liderança Leva o seu indivíduo Que reconhece Os problemas Cuidados Na necessidade De um grupo Ele ajuda A identificar O que está errado E lidera pessoas No caminho Da solução satisfatória Qualquer indivíduo Que segue Uma identificação De um bom De um bom obreiro De um bom líder Vive confiadamente O otimismo Peneza qualquer grupo Que é abençoado Como a liderança Piedosa Para a glória De Deus Aleluia Né? Graças a Deus Então Um líder Convence outras pessoas A seguirem Porque tem Respostas E soluções Ele sabe o caminho A seguir Ou pelo menos Convence Os seus seguidores De que é competente Pouca e nenhuma vantagem Pode ser obtida Pela elevação De alguém Ou de uma posição De autoridade Se essa pessoa É nitidamente Capaz de convencer O grupo De que pode resolver Seus problemas Visto que um grupo Sem obreiros Sem líder Sente-se Instintivamente Como um Como se estivesse Condenado Condenado Ele dará As boas-vindas De qualquer um Que estiver disposto A indicar A sair Pode e poderá Ser um homem De Deus Ou um ponte Ambicioso Um destruidor Ou alguém Que determina O passo ideal Será Tolerado Até que Apareça Um obreiro Ou um líder Mais persuasivo Esse tipo Esse tipo de líder Ele administra Precariamente Um sistema Democrático Mantendo Seu poder Através De medos E ameaças Podemos observar Fidel Castro Podemos O Lula Também Então Talvez Não tenha Melhorado A vida De muitos Cubanos Mas tem mostrado Como o poder Pode ser mantido Através Da força E do medo Então Para um obreiro Para um líder Guiar Outras pessoas Precisa ter autoridade Tanto quanto Um automóvel Precisa de um motor E ser dirigido Então os irmãos Estão entendendo Irmãos Então se Se um obreiro É escolhido Desconsiderando Seus critérios De Deus E os valores Bíblicos O grupo De seus propósitos Serão postos Sem perigo Exemplo Claro disso Foram Atrás De consequência Da escolha De Israel Para que Abimeleque Reinasse sobre eles Juízes Capítulo 9 Josué Juízes Capítulo 9 Melhor dizendo A sua história Sórbita Demostra Como é importante Fazer a escolha Certa A Bíblia Oferece Grandes exemplos De líderes Escolhidos Por Deus Sua personalidade Foram Tão Distinta Contra Suas fatos As suas Biografias No entanto Algumas Características Merecem Uma consideração Especial A liderança Depende De alguma Qualidade De habilidade Graças a Deus Que Deus Tem levantado Pessoas Líder Para Sustentar A obra De Deus Amém Amém Eu não coloquei Isso aqui Por propósito Eu coloquei Porque A capacitação De obreiro Tem que entender Uma liderança Tem que entender O seu ministério Que tipo De líder Que tipo De obreiro Deus usa Um obreiro Que tem Uma posição Autoridade Na presença De Deus Dirige O rebanho Dirige As pessoas Dirige A obra De Deus Segundo A vontade De Deus Né Quem que achou Josué Os juízes Capítulo 9 Vamos lá Vê Eu sei Abimeleque É Juízes Né É Juízes Capítulo 9 Pode ler Para nós Por gentileza E Abimeleque Dio de Jerubal Pôs-se A Siquem Aos irmãos De sua mãe E falou E a toda geração Da casa Do pai De sua mãe Dizendo Falai Perto Vós Aos ouvidos De todos Os cidadãos De Siquem Qual é o melhor Para vós Que setenta homens Todos os filhos De Jerubal Dominem Sob vós Porque Homem Porque um homem Sob vós Domine Lembrai-vos Também De que sou Osso Vós E carne Vós Então os irmãos De sua mãe Falaram acerca dele Perante os ouvidos De todos Pois cidadão De se quente Aquelas palavras E o coração Dele se Inclinou Para Abimeleque Porque disseram É nosso irmão E deram-lhe Setenta Peças de prata Para a casa De Barralberite E com elas Alugou Abimeleque Os homens Ociosos E levianos Que o seguiram E veio a casa De seu pai A outra E matou A seus irmãos Os filhos De Jerubal Setenta homens Sob uma pedra Porém Jotão Filho menor De Jerubal Ficou Porque se tinha Escondido Então Se ajuntaram Todos os cidadãos De Siquem E toda Beto Mila E foram E levantaram Abimeleque Com o rei Junto ao Carvalho Al Que está querendo Siquem Então nós observamos Que Sobre A liderança Deste homem Como ele foi Separado Então o exemplo Caro Foram A trágica Consequência Da escolha De Israel Para esse homem Futuras Consequências Trágicas Aconteceram Nós lemos Mais para frente Mas Eu quero Colocar Um exemplo Aqui Sobre capacitação De obreiros É um exemplo De uma pessoa Que foi Segundo a vontade De Deus Vocês Têm em mente Essa pessoa Da antiga aliança A pessoa Que Um grande líder Bem Do início Gentes Foi Segundo a vontade De Deus Enoque 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 foi líder Enoque Foi líder Não foi um grande líder Tá Não vamos Desconsiderar isso Né Mas Noé Abraão Noé Neto de Enoque Abraão Então Enoque Noé Nós vamos Estudar sobre Isso aí Nós vamos Então Mas eu quero Falar aqui Sobre um líder Que ninguém falou Vai falando Vai falando Vai falando Líderes Que a igreja falou Enoque 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 Opa É isso aí Vamos parar aqui Vamos falar de José Aqui então É isso aí que eu queria ouvir Viu irmão Parabéns Uma balinha pra você Só que eu tô te pedindo Tá José O líder ideal Moldado Em uma Prova severa De que Que essa prova severa Foi de que Hã Que que primeiro Ele foi Foi lá na casa dele Ele foi Não Odiado É pouco ainda Ele foi mais Pelos irmãos O vendido Foi pouco Eu vou marcar aqui Que eu vou pôr no Facebook Esse negócio Foi Ondejado Foi Odiado O vendido Foi Algum Mordo Vai falando Que você não falou Ainda não José Foi Odiado Vendido Vendido Enquanto você Iam falar Que eu quero falar Que a Bíblia Quer falar Eu não vou Continuando Enquanto alguém Falar Eu vou Para aí Vamos falar sobre isso Odiado Vendido Quem quer mais Por que mesmo Ô Odiado Nós vamos falar Mas eu quero Eu quero falar Tá ao vivo Aqui Tá ao vivo Tá irmão Tá ao vivo Ao vivo É a coisa Que você Depois você vai ver No seminário Lá Suas vozes Vai sair tudo aqui Lá na Facebook Na página Seminário Para honra e glória Do Senhor Foi odiado Foi vendido Foi executado Foi um sonhador Que mais Foi Humilhado Enganado Vai falando aí Que não falou ainda não Pastor Pode falar Hã Opa Quase chegando Foi torturado O que Mas claro Foi aprovado Por Deus Até por nós Nós estamos Aprovando Moisés José Aqui Nós podemos Aprovar Ele aqui Porque ele foi Aprovado Abençoado Hã Eu acho que eu vou Ter que falar Foi enviado Foi também Enviado Foi enviado Para ele Enviou Os irmãos E o que Que os irmãos Fizeram E o pai Fizeram Com ele Opa Quase Chegou lá Ele foi Questionado Também Por causa Do sonho Ele foi Que mais Pelo Pai Quando ele Falou Ele Rejeitado Oh glória Vamos Parou Foi rejeitado É isso aqui Que eu vou Falar É isso aí A qualidade De um líder Foi rejeitado Também Você quer Ser capacitado Por Deus Na igreja Peliel Na obra De Deus Você tem Que ser rejeitado Para você Ser um Verdadeiro Líder Você precisa Ser rejeitado Rejeitado Primeiro Por quem Pela família Primeiro Irmão A família A família É problema De Deus Depois Nós vamos Contar Só para isso aí Não Não fala isso Não A Bíblia Fala Mas Não pode Não Mas a família É o projeto De Deus A minha brava mãe Falou assim Meu filho Você nunca vai Fazer Você não vai Conhecer Ela é a única pessoa Que não Deve De nunca Falar Isso Há um Testemunho Verdadeiro De um O meu Capacitado Para a glória De Deus Minha própria Mãe Falou Eu falei Você é a única pessoa Que nunca Deve De falar Essa palavra Certo Certo Mas José Fazia Fazia parte Da família Certo Ele foi Capacitado Para uma obra Específica De liderança Ser Obreiro Da casa De Deus Ser um líder Ser um líder Ser um líder Não é chegar Assim O bastão Pegar E jogar O óleo Na cabeça De hoje Você vai ser Diário E aí Você sobe A posição E pronto Ser líder Tem que ter As qualificações Tem que ter As capacitações Primeira capacitação É você Saber Não sei Se você vai ser Rejeitado Pela família Sua Mas saber Conduzir Esta situação Quando acontecer isso José Foi um grande Exemplo De condutor Esta famosa História Bíblica De José É apresentado Como um homem Humilde De princípio Aqui ó Foi humilhado Alguém falou aí Que ele foi humilhado Mas nem todos Que são humilhados São humildes Né Então Ele foi Rejeitado Então a palavra Que alguém falou Foi humilhado Ela Ela está correta Mas o correto Melhor O correto Maior É ser Humilde 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 Não é ser Humilhado Tem pessoas Tem pessoas Que são humilhadas Mas não São humildes Quando a pessoa É humilhada Sai falando Principalmente No grupo Das crianças Que as crianças Fala bastante Não vou falar As crianças Falam bastante Então No grupo Das crianças No grupo Das crianças Uma outra Criança Subir A outra E a outra Criança Vai Já vai Fala Para a mãe Já vai Fala Para o outro Ou não fala Fala no socão Já Não é isso? Não Você vai não ver O que que Já cai Então acontece Isso só com as crianças Só com o grupo De crianças Vem pastor Só acontece Com o grupo De crianças Viu Só com Só com elas Mas José Não foi assim Os irmãos Dele Humilhou ele De uma forma Tão Tão Forte Mas ele tinha Um princípio Não é um princípio Humano Mas ele tinha Um princípio De De obreiro De líder De Deus Segundo o coração De Deus Ele tinha Um status A pessoa A pessoa Pensa que Ter status É ter uma posição É ter uma posição Na sua família Ser Por exemplo Ser mais Desenvoltado Na família As mães sabem Né mães Ou na sociedade Né Na família Ou na sociedade Se for escrever Tudo aqui Não vai caber nada Mas vamos falar Só as coisas Importantes Né Então É Status É na família E na sociedade Por exemplo Voltando Voltando ao assunto As mães Por exemplo Sabe qual filho É mais desenvolvido Desenvolvido Melhor Desenvolvido Que o outro Mas A mãe O coração De mãe Não é igual O coração De pai Não O coração De pai Corta Parei Né Ele faz Uma qualificação E vai para aquela Regra Né Mais Desenvolvido Mas o coração De mãe O coração De mãe Ela é mais Maliável Então aquele Que é mais Desembaraçado Ela Ela não Valoriza mais Do que o que Não é Desembaraçado Ela tem Um nível De amor Só as mães Que sabem Disso Eu já Tentei estudar Muito sobre isso Aí Eu não consegui Entender O coração De uma mãe Só a mãe Sabe entender O que Que o coração De uma mãe Passa Dendo o coração Dela Sobre a questão De carisma De amor Eu sempre Questiono Na minha casa Lá O meu O meu Irmão Tem um irmão Meu Que a mãe Gosta demais Eu estou lá Na casa dela Quando eu vou Passear lá Ela Ela fica Só falando dele Falei Mãe Eu estou aqui Mãe Poxa Fala de mim Fico com ciúme Não meu filho É que ele Ele precisa Mais do que você Você eu sei Então é assim Então É muito importante Mas A igreja A igreja Ela trata você De uma Forma O próprio Deus A igreja Universal Deus Ele trata De você De mim De nós De uma forma Nivelada Para a glória De Deus Nós que temos Essa concepção Diferente O coração Da mãe Está mais próximo Da vontade De Deus Assim Da questão De uma visão De entender Como Deus age Dentro da igreja Do que o coração De um pai O pai É mais liderança Né Mas Amém por isso Né Irmãos Eu só queria Falar sobre isso Aí Sobre O que a mãe Pensa Sobre os filhos E o que a igreja Pensa Sobre a liderança Sobre eles Né E o que Que é uma liderança Também Mas Dentro da família Mas O importante Dessa história É que José Apresentava-se Um homem humilde De princípios Quando ele foi Rejeitado Ele 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 Não revindou Não revindou Ele obedeceu A vontade De Deus Né Ele Não se Se Soberberceu Se orgulhou Ele Ele Mesmo que os seus Irmãos É Esnobava Dele Ele permanecia Estável Ele Nascia Segundo A vontade De Deus É algo Muito Marcante Isso aí Tanto Quanto Que ele era Tão submisso Quando ele contou Aquela história Da Da luz E o sol E as As onze Né As onze Espigas Pastor É isso É onze Ou doze Onze Se curvaram A ele É que doze Era ele Né Onze Se curvaram A ele O pai Falou Menino Para com isso Menino Eu vou me curvar Ele Ele Esperou A vontade De Deus Ele Falou Nem que sim Nem que não Então É isso aí A pessoa Ser escolhida Por Deus Receber A vontade De Deus Né Ao contrário Observamos Aqui Eu vou fazer Alguns comentários Aqui É sobre sonhos Nós falamos Sobre sonhos Aqui Os sonhos É Que Deus Dava A José Converse Desceram Não de fato De que ele Era muito bom Para servir Outras pessoas Mas Ao contrário De que Deus O tinha escolhido Para tarefa Especial Dentro disso aí Irmãos Observamos Que Deus Mostrava as coisas Para José Ele não se obedecia Ele Obedecia A vontade De Deus Ele passou Pelo processo Adequado A capacitação De obreiros É isso Você tem que Passar pelos processos Adequados Mesmo que você Sabe que você Tem capacidade De fazer Alguma coisa Você tem capacidade De fazer Dentro da sua família Mas você Tem que esperar A hora certa O momento certo Para traçar Para a vontade De Deus Ser estabelecida Sobre você Observamos Quando os irmãos Zendeiro Ele como escravo Nós falamos aqui Foi falado Sobre esse assunto Aqui Como escravo Em vez de Nutrir um espírito De auto Comiseração Dentro dele José mantém Sua atitude Positiva Ah me venderam Eu não sei o que Eles não me amam Eu não sei o que Não Moisés Melhor dizendo José Ele teve Não Moisés Falando de Moisés José Ele teve Ele teve Uma atitude Positiva Dentro da circunstância Adversa Na vida dele Então Deus Durante Esse tempo Testou Seus princípios Mas ele Ele não vacilou E quantas vezes Você é testado Você é testado Com seus princípios Com aquilo que você Aprendeu na sua mãe Com aquilo que você Aprendeu na vida Com seus princípios Você é testado E muitas das vezes Nós queremos Revitar alguma coisa Mas o Senhor Nesta noite Está dizendo Para nós Que devemos Ter uma atitude Sóbria Uma atitude Positiva Dentro da vontade De Deus Você quer ser Obreiro de Deus Segue a vontade De Deus Submeto Os caminhos Do Senhor Deus está fazendo Algo tremendo Maravilhoso Dentro do meu coração Nesta noite E não é diferente Para você Nesta noite Deus está falando Ao seu coração Nesta noite Para a glória De Deus Nesta ministração Deste primeiro Estudo Desta mensagem Aqui Podemos dizer De José Este exemplo Deste homem Graças a Deus Mas ele Não vacilou Ele permaneceu Embora a esposa De Potifar Tentando Repetidamente Seduzir ele José Resistiu As suas Investidas Por causa Do caráter Bem desenvolvido Amém Aí que está A situação Vamos Observamos Aqui Que o caráter De José Não foi moldado Por ele mesmo Mas foi moldado Pelo próprio Deus Por causa Do propósito Que Deus Tinha Na vida Teve Para a realização Desta liderança Todo nível Escolhido Por Deus Ele é escolhido E separado Hoje tem uma Contração Não diferenciada Da igreja Os escolhidos Mas não São separados Diferentes José foi escolhido E separado Então Observamos Aí que José Ele não somente Foi escolhido Oh glória a Deus Mas ele foi Também Separado Ah mas eu não preciso Ser capacitado Eu sou brevo Mas Deus Te escolheu E Deus Te separou Para essa função Eu preciso Nós Precisamos De estar Dentro da vontade De Deus Igual o pastor Falou Ser líder Precisa ter Autoridade Não autoridade De um Ditador Fidel Castro Não Porque ele foi Escolhido Para aquela função Mas não foi Separado Por Deus Para realizar A obra Viu É isso A diferença É isso Porque A autoridade Nós temos que ter Nós temos que impor A vontade de Deus Em primeiro lugar Dentro da nossa vida Para o nosso caráter Ser baldado Para que quando vier as provas Quando vier as investidas Nós possamos Estar enquadrado Para o nosso caráter